Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Quem sabe canta Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo E faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso E faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Vamos voltar assim, ó Pra tocar no churrasco Parece um sonho A gente fica junto Andar até na chuva Sem medo de amar Lembra Aceitar que tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Bora, Charlão! Vamos com a gente, Charlão! Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você Não dá Quem gostou Faz barulho aí Obrigado Coisa linda Leite Romário No churrasco Obrigado, gente Sempre quando chega a noite Estrelas Vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você é aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois eu sei Que vou te encontrar Quero te amar E acender de vez A nossa paixão Virar constelação Num só coração E sabe, canta comigo, vai Estrela Por favor, escuta o que eu vou falar Cleiton e Romário No churrasco, vai Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Por favor, escute O que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Joga pra cima, vem Não sei Será que eu me enganei O tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Ilusão Vou te amar Bora, Laurinha Tchau, irmão Vai encontrar Evangelista na área O que que é isso? E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença desse alguém Que só te ganha Vai aprender A viver e dar valor Todo amor De quem te ama Vem Segura a sua parede E todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vivem Um mundo em que se perder Nem as madrugadas Nem que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta Minha porta Alô, Primeta Tá na área aí Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre Alô, Suquita E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe os segredos Bora cair E que se aumente Eu quero ouvir A galera do Cleide e Romário cantando E assim quanto eu te beijo Que mude o destino O que? O que é isso? Que meu corpo encontre o seu corpo No prazer absoluto No prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em teus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Quem gostou faz barulho O que que é isso? A culpa é minha Não é sua Você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que você tinha outra pessoa Fui com o coração aberto O seu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei Gostei Queria Mas te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva Razão da minha espingaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espingaiada O motivo do meu sofrimento Pra se me falar um plano eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Leite e roubaram no churrasco A culpa é minha Não é sua Você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que você tinha outra pessoa Fui com o coração aberto O seu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei Gostei Gostei Queria Mas te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva Razão da minha espingaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espingaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espingaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram o plano eu vou correndo Eu vou correndo Obrigado! Obrigado! Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Joga pra cima! Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor também sem jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele de outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu, sou eu, sou eu quem faz amor com você Sou eu, 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 sou eu Mais uma vez Coração esquece tudo que você me vê E volta esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses dias de encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais planal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você Vamos outra assim Você não sabe o que é amor É pra me levar pro céu Eu fiquei chorando Eu fiquei chorando aqui A sua vida de aventura você vai seguir Vem! Com a abelha flor, você não vai mais sugar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas, demando o meu sabor Leite Romário, como é que cê tá aí, Cleitinho? Melhor impossível, meu irmão Leite Romário no churrasco Obrigado, gente Quem gostou faz barulho Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama, solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome e sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado Você deita, mas sem sombra se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Eu quero ouvir, quem esqueceu Não se esqueceu, não chora E o meu nome e sua agenda Quando se esquece, rasga Não se avisa a agenda Quem esqueceu, não chora Enrola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Por que você me olha assim? Qual o seu medo Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo Vai tocar! De amar e se envolver Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Amor sincero eu tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Cleitinho Romário Cleitinho Romário ao vivo Cleitinho Romário ao vivo Cleitinho Romário ao vivo É venta vai Gosto quando sua mãe A mão se abriu Ele passeia no meu corpo Atrevida a minha sanha Me atissa a minha raia Prefeitura Me deixando quase louco Não gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor nasceu Só vocês, só vocês, vai, vai, vai Só sei que você não tem vazio Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei Para dançar o produto especial Só sei que você tá Tudo que tem igual a você Não há ninguém Um alto astral de amar é o bem Que apaga qualquer flor Cleitinho Romário no churrasco Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal Alô, Pimenta! O que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não use mais o plural Não fale de nós dois Como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar Você não tem moral Pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal O que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Foi na manhã em que eu te encontrei Quando a brisa tocava sua doce pele Teus olhos lindos que eu adorei ver Na noite em que eu te amei Quando o silêncio por fim te beijei Senti lá dentro bater esse amor azul Olho pro céu e você posso ver A estrela que eu sempre saí E esse amor é azul como o mar azul Como no coração uma doce ilusão Azul como a lágrima quando a perdão Tão puro e tão azul que entra no coração E esse amor é azul como o mar azul Como o azul do céu que ilumina a paixão Azul como a estrela do meu coração Uma estrela azul que me enche de amor Talvez seja muito cedo pra me entregar Só sei, amor, nos seus braços quero me encontrar Eu gosto de você, não vou te deixar Por toda minha vida, meu amor, eu vou te amar Não vou te esquecer, você me faz sonhar Só vou te querer enquanto eu respirar Tá chovendo paixão, um pingo de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Jovendo paixão, um pingo de amor Você caiu do céu, uma estrela te mandou Pra mim Fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ato sem pensar Fala que ainda guarda dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama Que não é ninguém sem o meu coração Fala Fala, eu vou entender Que bateu solidão Que só pensa em me ver Fala, amor, eu preciso ouvir Eu ouvi de você Que ainda me quer Que foi o mal entendido Entre um homem e uma mulher Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Entra no seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem de mais de uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Alô, Juninho Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no super Vai Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa de chato Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma Eu cubro com espuma O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Vai Esse amor molhado Faz tudo acontecer Segura aí, ó Segura aí, ó Eu bebi demais escutando isso aqui, hein Cleiton Romário na fazenda Hoje no churrasco Alô, Rosado Amor Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Alô, meu coronel Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Alô, meu coronel Te vendo conversar com outro homem Meu delegado Mas eu fiz tudo Mas eu fiz tudo foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai Vai Me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai Vai Diz que não importa Diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Quero mandar um abraço especial A turma de papel Meu grande amigo Henrique Te amo, irmão Tamo junto Tudo bem aí, Davi? Tudo certo? Fui 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 Olá Pois quem eu há tanto, ciúme muito, transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo, mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta, me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa, que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Moco de saudade, longe do seu beijo, o coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criados querendo voar Sua voz de chama, eu grito seu nome ao vento, meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde, buscando teus olhos no mar, olhos cor da noite, prata do luar Eu morro de saudade, longe do seu beijo, o coração não para de acelerar Quase a duzentos por hora, batendo no peito, criados querendo voar Sua voz de chama, eu grito seu nome ao vento, meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde, buscando teus olhos no mar, olhos cor da noite, prata do luar Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim, eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim, tô voltando agora mesmo pra você Que delícia! Tô voltando agora mesmo pra você Tô voltando agora mesmo pra você Agora é o seguinte, nessa mesma vibe, meu irmão Quero ver se vocês lembram dessa música aqui Vem comigo! Vem, vem me amar E o quê? Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Joga pra cima! Cleitinho e Romário no churrasco Bora, louco! Romário! Um morto de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer Se a vida não é vida, viver longe de você A solidão machuca, fere o peito, é um perigo Ficar sem seu amor, eu já sei que não consigo Vem, vem me amar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Eu quero ouvir, eu quero ouvir só vocês Eu quero ouvir só vocês, solta a voz Vem, vem Vem, vem me amar Que eu estou a te esperar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Vem, vem me amar Ai, que delícia! Repita, seu vareiro! Enquanto eu tô na rua, vai e vem Tá tudo bem, mas quando eu chego em casa Aí o sol esconde, saudade come Alguém traz uma carteira desse trem que acende E o ingratado do trem tonteia a gente Já que eu não posso ter de volta, deixa eu Essa saudade canta Nas noites que o pau caia foi Vontade de nós dois Eu morrendo essa boca boa demais Olha meu coração, já tô no trabalho Nas noites que o pau caia foi Vontade de nós dois Eu morrendo essa boca boa demais Olha meu coração, já tá no trabalho Enquanto eu tô na rua, vai e vem Tá tudo bem, mas quando eu chego em casa E o sol esconde, saudade come Alguém traz uma carteira desse trem que acende E o ingratado do trem tonteia a gente Já que eu não posso ter de volta, deixa eu Alô, Zé Luiz! Joga a mãozinha assim, vem! Nas noites que o pau caia foi Vontade de nós dois Sem roupa, ai, ai, eu mudei dessa boca boa demais Olha meu coração, agora eu quero ouvir só vocês, vai Nas noites que o pau caia foi, ai, 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 vontade de nós dois Sem roupa, ai, 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 eu mudei dessa boca boa demais Olha meu coração, já dando trabalho, ai, 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 ai Coisa linda, eu tô tonto já, foda-se Vem assim, ó Vem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar vive sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Sai do sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda Faz sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Ei você, Cleitinho Paguei Eu assumo, eu admito que foi ilusão Errei Um descuido, um deslize do meu coração Te magoei Fiz exatamente o que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Bora, Madeu Não sei Se de imploro de joelhos o perdão Ou se te deixo ir Mas eu vou lutar Pra te procurar tentar Me redimir De um erro, uma loucura Dessas que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um bobo e Sem reação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi bobadia O que eu fazia E foi embora Alô, pai Foi levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Eu não sei mais o que passo Dessa vida já Não sou mais eu Se tiver um jeito me perdoa Alô, pai Alô, mãe Amo vocês, viu? Pelo amor de Deus Um, dois, três Alô, Leozinho Seu olhar Sempre está muito longe Tem um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Alô, Pedrinho Alô, Pedrinho Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo Feliz Quem tá feliz Vamos cantar assim, ó Você deve estar Canta aí Tem um momento de voltar E seu amor Tem um momento de voltar E seu amor Tem um momento de voltar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento O sentimento Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Nada sentiu Nada sentiu Uma salva de palmas Uma salva de palmas Pra vocês Que vocês merecem Cleiton e Romário No churrasco Obrigado Na hora De amar Obrigado Segura aí, ó Leite Romário No churrasco Beijo Pedro Pagini Te amo Como te desejo Meu amor Preciso te provar Preciso de você Seja como for Quero provar seu corpo Beijar a sua pouca Nada mais é como antes Só a saudade louca Alô, Luca! Foi embora e me deixou aqui Nessa solidão Não penso em nada Nem como ficaria meu coração Se te dei motivo Estou arrependido Vem e volte pra ficar Mais uma chance Mais uma vez Eu quero te provar Quero provar que te amo Tô precisando de você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem cá, fica mais junto de mim Tô precisando ter você aqui 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 ÃO Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas têm os textos sentido Hum, meu Deus E nem vou ligar Que eu sou um pouquinho atrevido Mateuzinho É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante do que ser um amigo Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar E se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Bora, Jack, me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar Comigo vale tudo Você pode apostar E se pintar um clima Até deixo me morder e me xingar Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi voltar Escuta minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real Diz aí Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais filhão Ela resolveu me avançar É por isso que eu bebo, hein Obrigado! Janzinho, o gaiteiro mais apaixonado do Brasil Canta comigo de novo Não é fácil ficar sem você Minha menina Acorda toda noite e vê Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil esconder o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procura os seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saia de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café Solta a voz e canta E uma saudade Cleide Romário no churrasco Vontade louca de te amar Mais uma vez Tira que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso E nem dormindo Eu consigo te esquecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais Que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Segura esse ré pra mim Bora assim Eu quero ver se vocês lembram Essa canção Que é um sucesso Vai Você acendeu a luz Na minha vida Marcão E me ensinou o jeito De amar você Você criou todas as pedras Do meu caminho E sozinho Não sei mais viver Alô Angela Você acendeu a chama Do sentimento Agora vem me dizer Que tudo não passou De ilusão Estefano Volta pra mim Não faz assim Diz que é mentira Não é um fim Tente entender Dê uma chance Pro meu coração Vem, vem Tira do meu coração A solidão Desse castigo Amor não me enlouqueça Por favor não me deixa Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vocês derramaram no churrasco?